Se você trabalha como afiliado e faz clonagem de páginas, provavelmente você já deve ter tido algum problema na hora de clonar, né? A página fica em branco ali em alguma parte ou quebra algum botão. Então eu vou te mostrar aqui usando o plugin Superlinks, algumas formas de você corrigir esse erro, inclusive vou clonar uma página aqui que vai dar um erro, vou te mostrar como que corrijo o erro. E também vou te mostrar um novo recurso que foi liberado agora, tá? Do plugin Superlinks, pra você não ter surpresas com as páginas que você clona. Porque se o produtor altera alguma coisa na página original dele, você pode ter problema na sua página clonada. E de repente você tá com a campanha rodando aí no tráfego pago e você tá com a página com defeito, tá? E às vezes você nem sabe disso, você acha que a página tá funcionando e tá com defeito, tá toda em branca quebrada. Eu vou te mostrar como resolver isso. Então a gente vai ver como resolver o problema durante a clonagem e também como você evita problemas, tá? Na sua página clonada aí, quando você já tiver com as suas campanhas rodando no tráfego pago, tá? Então a gente vai aqui direto pra tela do computador e mostrar aqui pra você então a clonagem. Eu vou usar como exemplo esse produto aqui, o Fit Lucrativo, tá? Me acompanha até o final do vídeo que tem muitos detalhes aqui que você tem que ficar por dentro, beleza? Pra não ter nenhum tipo de problema aí e você não perder dinheiro nas suas campanhas como afiliado. Então tá, vou acessar aqui então a página de vendas, né? A página original, vou pegar o link dela aqui já pra gente fazer a clonagem. Aqui no superlinks eu vou acessar, né? Aqui a opção clonar uma página. Vou aqui em clonar nova página. Aqui o produto é o Fit Lucrativo, né? Vou colocar aqui só Fit pra exemplo. Porque Fit também. E aqui eu vou colar o URL da página ser clonada. Beleza. Aí aqui eu vou já substituir os meus links aqui de checkout. Então eu vou pegar o link do produtor lá na página de vendas. Link de checkout do produtor, ele só tem um único link, tá? Então eu vou copiar o endereço do link. Vou aqui no meu superlinks. Colei aqui, né? Vou pegar agora o meu link de afiliado do checkout. Vou pegar esse segundo link aqui. E aí eu vou colar aqui. Então lá na página clonada eu vou substituir o botão de checkout. O link do botão de checkout do produtor pelo meu link de checkout, né? Beleza. Aí eu vou salvar a página aqui. Você vai ver que ela tem um erro. Ela vai apresentar um erro. Aqui na página original, logo abaixo aqui, você pode ver que ele tem duas colunas de imagens, né? E tá tudo certinho, bem alinhado. Agora você vai ver que na minha página clonada vai dar um erro ali nas imagens. Eu vou te mostrar resolvendo então como resolver esse probleminha aqui, tá? Então aqui, logo abaixo, eu tô na minha página clonada. Vou descer aqui. Aqui, ó. Teve uma quebra, tá vendo? Então elas estão todas em uma linha só, né? Em uma coluna só. Eu quero que fique igual a página original, né? Pra corrigir esse erro, eu vou voltar aqui então na página clonada. Vou aqui em editar a página. Vou rolar aqui até logo abaixo, ó. Nessa primeira aba aqui mesmo, em dados da página, tá? Que logo abaixo, ó. Você tem três opções aqui de correção de clonagem. Do momento que tá clonando, tá? Então você tem ativar modo de compatibilidade, forçar clonagem e habilitar proxy da página clonada. Você nunca deve usar um ou mais juntos, tá? Sempre um e sozinho, tá? Então primeiro, você testa essa primeira opção, ativa aqui sim, salva a página, vai lá e vê a página se tá corrigida, tá? Se não corrigiu, aí você desativa aqui, põe não e força a clonagem aqui. Opção sim, ativa a página, vai lá e verifica. Se não corrigiu, você tenta essa terceira opção aqui, tá? Que é habilitar proxy na página. Aí tem algumas informações aqui importantes, ó. No modo de compatibilidade, quando você for usar esse recurso aqui pra corrigir o erro, ele informa aqui, ó. Ative somente caso a página clonada tenha apresentado problemas de visualização, que é o caso aqui, né? Ou não puder ter sido clonado perfeitamente. Mas nesse caso, observe se a substituição de links foi feita corretamente. Então o que ele quer dizer aqui? Que aqui vai corrigir o erro de visual da imagem, mas ele pode alterar, não fazer a substituição correta do link de checkout que a gente acabou de fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a ativação do modo de compatibilidade, vou aqui em cima atualizar a página clonada e vou lá na página que eu clonei, né? Ver se tá corrigida a imagem e ver se o meu link de checkout continua no botão. Você sempre tem que verificar isso, tá? Então eu vou aqui agora, vou atualizar a página e quando eu desço a página aqui, ó, nas imagens agora tá normalizado, tá vendo? Então aquela quebra ali de imagem já foi corrigida. Agora o que você tem que ver é se o link de checkout continua substituído. Então aqui no cantinho eu consigo ver no canto da tela ali que continua, deu certo, tá tudo certo, beleza? Então verifica isso aí. Se nessa forma não corrigiu, né? Igual eu te falei, se não corrigiu com o modo de compatibilidade, normalmente, a maioria das vezes, você forçar a clonagem aqui, aí ele corrige, tá? Pelo menos os testes que eu fiz funcionam perfeitamente. E agora o que que acontece? Quando você tá rodando tráfego, né? Você tá fazendo suas campanhas de tráfego pago aí, o produtor vai lá e faz uma mudança na página dele original. Se você não atualizar a sua página aqui, você vai perder a conexão da página dele e a sua página vai quebrar, tá? Porque aqui ele vai puxar o HTML da página, o código da página do produtor, tá? Então, nesse caso aí, como a gente acabou de clonar, então você volta na página aqui pra editar, né? E aí você vem aqui, ó, substituir HTML, links, imagens e textos. Depois que você clonou, agora ele vai liberar essa opção aqui, ó. Sempre renovar o HTML da página. Essa é a nova função que foi atualizada aqui, tá? O novo recurso. Então, quando você tiver rodando tráfego, ele vai ficar buscando de cada 6 horas, tá? A versão atualizada do HTML da página do produtor. Então, se ele alterar lá, você não tem quebra na sua. Só que aí o que acontece? Aqui no canal eu tenho outros tutoriais que eu mostro como você remove o pixel do produtor, né? Aqui na página clonada, como que você altera o número de WhatsApp na página clonada, tá? Então, eu vou deixar os links aqui, inclusive, pra você ver o vídeo. Esses vídeos, né? Só que se você usar esses recursos aí, que você precisa editar o HTML aqui, aí você tem que desativar essa opção aqui de renovar o HTML, tá? Então, se você seguir os tutoriais que eu tenho aqui no canal, que eu mostro como remover o pixel, como substituir o WhatsApp, como adicionar botões, enfim. Esses outros tutoriais que você precisa alterar o HTML da página, aí você tem que deixar o não aqui, tá? Porque como ele vai, se ele ficar assim aqui, você vai lá e retira o pixel, vamos supor, retirou o pixel da página clonada. Como ele vai buscar a versão atualizada da página clonada, né? Do HTML, ele vai buscar o HTML do produtor de novo. Então, volta o HTML do produtor, volta o pixel do produtor, volta o WhatsApp do produtor e você perdeu essa alteração, beleza? Se você não alterar nada, então, no código HTML aqui, não tirar pixel do produtor, não substituir o número do WhatsApp, aí você pode deixar essa opção aqui de renovar, tá? É o indicado, né? Mas se você fizer essas alterações aí, que é uma forma mais profissional de você trabalhar, você deixa aqui não e sempre vai verificando a sua página se ela tá tudo certo. Seguindo esse passo aqui, você vai corrigir os erros, tá? Se ainda continuar com o problema, aí você tem que entrar em contato com o suporte do Superlinks, pra eles te ajudarem a corrigir os erros, tá? E eu vou deixar aqui na descrição o link do Superlinks com desconto, se você ainda não tem a ferramenta. E aqui na tela tá aparecendo aí pra você agora vídeos que eu recomendo pra você continuar assistindo. Eu te espero lá nesse vídeo. Um abraço!